E vamos com a Ronda Direita de hoje, na tela. Táxi clandestino mete bala nos agentes da SMTT. Nós vamos ter mais informações. Operação Conjunta do DENAC, Rádio Patrulha, resultou na prisão de Paula Tauane, não é isso? Ela tem 23 anos de idade e a sogra dela também é Mari Lúcia Cruz Santos, de 45 anos de idade. Suspeito de tráfico de drogas. Jovem de 16 anos, foi assassinado na manhã de hoje. Loteamento Palmares em socorro. A família pede justiça. Que justiça? Essa que tá aí. Olha, Rádio Patrulha prende homem na Avenida São Paulo, com drogas, arma e uma moto e um veículo. É roubado, não é? Um carro, uma moto, não. Roubado, então não tá aí. Policiais de Sergipe, Bahia, prenderam José Neto, vulgo Neto de Fátima, paz nega dele. Ele era foragido de Alagoias e foi preso no bairro Santos Dumont. E o gato prende drogas e pés de maconha dentro de uma residência na rua 7 de setembro, no bairro Santos Dumont. Mas hoje é hora de falar sobre essa prisão aí, desses... Não é? Eu vou te falar disso. Mas isso é hoje, é normal, né, Lívia? Plantar maconha dentro de casa, hein? Não pode plantar no fundo do quintal, plantar dentro de casa. A história é essa. Essas e outras notícias, a partir de agora, parem de comer, que vocês comem demais. Não há tolerância zero na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero, lero. A cana é dura, compadre, compadre, é cabo sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero. Malandro tá na área. Tolerância zero. Não se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciária pra malandro é um cinco estrela? É não, meu irmão. Tolerância zero.